A seleção iraniana está viva na disputa da Copa do Mundo do Catar. A equipe comandada pelo treinador português Carlos Queiroz conseguiu na abertura desse dia de sexta-feira por aqui uma vitória gigante diante da equipe de País de Gales, que volta depois de décadas e décadas à disputa de um Mundial de Seleções. Dois gols anotados já nos acréscimos. E o jogo foi muito condicionado depois da expulsão do Hennessy, goleiro da equipe europeia. Vitória que foi aclamada pela torcida iraniana, que mostrou muita força dentro das arquibancadas e tem mostrado nas ruas também por aqui. Depois então de uma estreia dolorosa para a equipe asiática, a esperança volta a reinar. A última rodada contra os Estados Unidos certamente será muito emocionante.